Renato, no outro dia falaram pra mim, ah, isso é venda casada, como é que eu sei se eu tô sendo alvo de uma venda casada ou não? Bom, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, no inciso primeiro, vai dizer assim, condicionar no fornecimento de produto ou serviço, o fornecimento de outro produto ou outro serviço. Bom, isso é venda casada, você compra uma coisa e te obrigam a levar outra coisa, que é diferente da imposição de limites quantitativos, que nesse inciso primeiro vai estar falando. Na imposição de limites quantitativos, você é obrigado a levar vários da mesma espécie, ou você quer levar uma quantidade inferior e estão te limitando, beleza? Fique de olho, um grande abraço e até a próxima!